Tiros, pânico e duas pessoas mortas. As vítimas estavam na rua quando foram surpreendidas pelo bandido. O criminoso chegou de moto atirando. Professor anuncia a venda de rim na internet e cai em golpe internacional. Ele tentou vender o órgão para pagar dívidas. Flagrante do atropelamento no sul do estado, o homem foi atingido pelo carro ao atravessar na faixa de pedestre. A enfermeira tem o carro roubado em Viana. A vítima parou para pedir uma informação e acabou surpreendida pelos bandidos. Há exposição infantil na internet. 50 casos estão sendo investigados no estado. Em alguns deles, os pais foram até a delegacia depois que se tornaram alvos de criminosos. A Atlas Nacional da Violência mostra a redução no número de homicídios no Espírito Santo. As maiores vítimas são jovens, negros e moradores de periferia. O governo do estado diz que ações estão sendo feitas para diminuir ainda mais os números. E pele de peixe para tratar queimaduras. Um método desenvolvido no Ceará já é utilizado em pacientes. Especialistas aqui do estado atestam a eficácia do tratamento. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Professor anuncia a venda de rim na internet para pagar dívidas e acaba caindo num golpe internacional. Veja na reportagem de Tainá Lopes. Ele estava afundado em dívidas e num ato de desespero anunciou o próprio rim à venda na internet. Muito desespero, muita cobrança, agiotas me cobrando, me ameaçando, ameaçando a minha, minha família, tirando minha liberdade até de trabalhar, meu sossego. Eu não tinha sossego para trabalhar e fiquei desesperado nos momentos difíceis da vida. Ninguém me ajudou, não consegui a ajuda de ninguém e felizmente tive essa maldita ideia de vender meu rim para resolver todos meus problemas financeiros. O valor cobrado pelo órgão era de 100 mil euros. Surgiram interessados da Nigéria. A proposta era boa, o dobro do valor pedido pelo professor. Os interessados se identificaram como médicos. O contato foi feito através de e-mail. Eles pediram que o professor universitário preenchesse uma ficha com todos os dados pessoais. O professor chegou a enviar comprovantes de contas bancárias do endereço da casa onde morava. Não sabia que naquele momento estava caindo em um golpe. Teve um hospital na Nigéria, um doutor, um falso doutor, se identificando como médico, defrologista, me oferecendo 200 mil euros. No qual ele queria que eu fizesse a cirurgia no país dele, sendo que eu teria que me deslocar do Brasil para lá. Os golpistas foram além das exigências de documentos. Eles pediram que uma quantia fosse depositada na conta deles para pagar a taxa de liberação do registro internacional para doar órgãos. O professor, que não tinha dinheiro, pegou 100 euros emprestado com as giotas e comprova que o pagamento foi feito. Dias depois, os interessados no RIM desapareceram, deixando o professor com medo e ainda mais endividado. Fiz o depósito e até hoje não recebi mais retorno deles. Eu tenho muito medo, medo porque eu coloquei minha família muito exposta, eu coloquei meus dados pessoais, meu endereço onde eu morava na época. Eu tive que mudar bruscamente, uma hora para outra, porque eles fizeram várias ameaças e depois mandei cópias de documentos, identidade, CPF, carteira de habilitação, comprovantes de residências, contas bancárias, tudo que você não imaginar. E agora a minha vida ficou exposta na mão de falsos médicos, de golpistas internacionais. A polícia civil alerta, comercializar órgãos no Brasil é crime. A delegacia de crimes eletrônicos que investiga o caso, ressalta que golpistas estão de olho em anúncios na internet que indicam a vulnerabilidade de quem busca o negócio. As pessoas, elas, logicamente, elas precisam ficar mais atentas nas redes sociais, na internet e desconfiar de condutas. Porque muitas vezes as pessoas, elas fornecem dados de maneira indiscriminada para pessoas que nunca viram, não conhecem. É muito estranho uma pessoa que você nunca teve um contato, não conhece, que não demonstra seriedade, já te pedir depósito de dinheiro. Então você tem que desconfiar, tem que ter malícia, porque infelizmente tem pessoas que estão usando da internet, das redes sociais, para estar podendo aplicar esse tipo de golpe. O professor universitário sabe que errou e se arrepende do que fez. Hoje me arrependo muito e aconselho as pessoas não enviarem dinheiro em posse para o exterior ou para nada, né? E você pode pensar muito bem na vida que hoje você consegue resolver seus problemas financeiros, basta trabalhar, conseguir um emprego. Foi um momento desesperado que eu tentei resolver um problema, né? Estava desesperado, sem orientação de ninguém, né? Foi um ato absurdo que eu cometi. Lembrando que comprar e vender tecido ou órgão ou parte do corpo humano é crime. A pena é de três a oito anos de prisão. Tiros, pânico e duas pessoas mortas. As vítimas estavam na rua quando foram surpreendidas pelo bandido. O criminoso chegou de moto atirando. O pai de um dos rapazes também foi baleado. As duas vítimas eram conhecidas apenas pelos primeiros nomes, Richard, de 20 anos, e Pedrinho, de 14. Os dois foram mortos em plena luz do dia, no bairro Ataíde, em Vila Velha. O autor do crime chegou atirando nos jovens. De acordo com a polícia militar, Richard e Pedrinho estavam nesta rua, em um beco, conversando, quando foram surpreendidos por um motoqueiro que começou a atirar contra os jovens. Os dois conseguiram fugir, mas Pedrinho foi atingido por quatro disparos e morreu aqui. Richard conseguiu escapar e andou 30 metros até que chegou naquele ponto e foi atingido com um tiro e também morreu. Houve pânico e correria na região durante a ação criminosa. O pai de Richard passava pelo local e foi atingido por um tiro de raspão na perna esquerda. O motoqueiro fugiu e não foi encontrado. Comerciantes e moradores quiseram gravar entrevistas. Longe das câmeras, eles contaram que os dois amigos não são moradores da região e que vivem circulando pelo bairro. A polícia civil vai investigar a motivação do crime. As vítimas foram identificadas pela polícia. Um dos rapazes é Richard Vieira, de 24 anos. O adolescente é Pedro Henrique Sampaio, de 14. Você costuma publicar fotos e vídeos de seus filhos na internet? A polícia alerta. É preciso ficar atento. As imagens podem parar nas mãos de criminosos. A menina de biquíni dança na praia na frente de um monte de adultos. Nesse outro vídeo, a criança, sem maldade nenhuma, rebola até o chão. Esse material que nós mostramos pode passar despercebido na internet ou não. Depende de quem está do outro lado da tela. Esses vídeos podem chegar nas mãos de pedófilos, por exemplo. 50 postagens indevidas nas redes sociais estão sendo investigadas aqui pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E na maioria dos casos, os próprios pais ou parentes dos menores procuraram a polícia. É que eles se arrependeram das publicações que fizeram. A exposição exagerada na rede causou muitos problemas a essas famílias. Tanto que os alvos das investigações são pessoas que usaram as fotos e vídeos para praticar crimes. Na mão de malfeitores, elas acabam gerando um dano, sobretudo um dano psicológico a essas crianças. Geralmente, nós temos os crimes contra a honra, calúnia de infamação e injúria. Em alguns casos, também o estelionato e até mesmo a prática do bullying. Quando você posta uma foto de alta qualidade, com uma resolução muito boa, uma resolução alta, você permite que alguém de má fé manipule aquela foto, adultere aquele documento e produza um documento inapropriado. Até mesmo uma foto da criança uniformizada ou da família durante uma viagem pode gerar um risco desnecessário. Criminosos podem usar essas informações para fazer chantagem. O criminoso passa a ter uma referência da família. Ele sabe onde aquela família está, onde ela esteve, os ambientes em que ela frequenta, locais em que comumente ela é encontrada. E além disso, no caso da criança, ele consegue identificar o turno escolar que ela estuda e o local de ensino, a escola. Então, facilmente esse bandido passa a chantagear a família. Cuidado é o que não falta na casa da Lorena. Ela ama postar as fofurices e trapalhadas do Luiz Miguel de três aninhos. Só que não é qualquer tipo de vídeo que vai para a internet, não. O meu Face é bem bloqueado. Só tem pessoas da família e conhecidos mesmo. E até para postar, quando a pessoa marca a gente, eu tenho que autorizar para ir para a minha timeline, senão não vai. Porque tem que ter segurança. Hoje em dia, a situação é um pouco complicada. A gente tem que analisar, ver certinho o que vai pôr, como que vai estar o vídeo, como que vai estar a foto, se tem mais pessoas junto, se não tem. E quando o Luiz Miguel não está sozinho na foto, a Lorena pede autorização à mãe de todos os coleguinhas dele para publicar o material. Teve a festa das mães na escola e eu fiz um vídeo da apresentação que eu achei muito lindo e eu mandei o vídeo para as mães, pedi que olhassem o vídeo e me autorizava a colocar no Face, porque tem as outras crianças, então tem que saber se a mãe autoriza ou não. Tá aí agora, para todo mundo ver e com o aval da Lorena, os vídeos do Luiz que mais fizeram sucesso. Desde os primeiros meses de vida, ele já era sapeca. Parou para pedir informação e teve o carro roubado. A vítima é uma enfermeira que seguia para atender um paciente em casa. A garagem hoje está vazia. Neste local, ficava o carro da enfermeira de 33 anos. Com quatro armas apontadas para a cabeça, bandidos expulsaram a mulher do veículo usado para o trabalho e roubaram o automóvel em Viana. Eu saí bem cedo para fazer um atendimento, um paciente domiciliar. Aí, na altura do bairro Universal, eu pedi uma informação se onde, que era a casa do paciente, o bairro. Aí, do nada, eu estava saindo, veio um carro, me ultrapassou e me fechou. Os quatro saíram dentro do carro armado, pedindo para mim descer, batendo no vidro, apontando a arma para mim. Aí, eu saí do carro e deixei e levaram. Levaram meus documentos, levaram o carro, meus materiais hospitalares, levaram tudo. Os bandidos, a todo momento, gritavam com a enfermeira. Como se já não bastasse levar o carro dela e os pertences, eles ainda tiveram a audácia de levar do idoso os documentos pessoais. Os assaltantes fugiram e foram vistos pela última vez em Marcílio de Noronha. A única saída encontrada pela vítima foi andar, andar muito, para pedir ajuda. Eu fui andando, encontrei o bairro e vi uma casa lotérica. Lá, eu pedi informação, usei a internet para poder entrar em contato com a empresa, para poder avisar que tinha acontecido. E fiquei aguardando, a viatura veio, passei as informações, só que até agora não encontrei. A enfermeira sozinha achou que iria morrer. Ela conta que não encontrou nenhuma viatura da PM na região e pede mais segurança. O tempo que eu passei ali, eu não vi nenhuma viatura, não vi nenhum movimento, não vi nada ali, insegurança nenhuma. O veículo é um HB20 branco, placa OYG6272. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Um milhão de pessoas são vítimas de queimaduras todos os anos no Brasil. E o tratamento costuma ser lento e doloroso. Mas uma nova técnica, que utiliza pele de peixe, promete mudar essa situação. Um descuido com o fogão aceso e a Maria Aparecida teve braços, pernas, barriga e rosto queimados. Ela mexia com o álcool próximo às chamas e um acidente aconteceu. Eu estava fazendo sabão, aí foi naquilo, eu despejando o álcool dentro do balde, aí aquele vapor foi, aí subiu, aí aconteceu isso comigo. Foram queimaduras de terceiro grau nas mãos e braços, mesmo um ano e dois meses depois do acidente. Até hoje as feridas ainda doem e precisam de tratamento. Até hoje eu ainda faço tratamento com laser, aí apliquei muito costicoide para poder aliviar um pouco a dor. O tratamento para curar queimaduras é lento e costuma ser doloroso. Mas pesquisadores brasileiros desenvolveram um novo método que promete deixar o paciente com menos dor, livre de contaminações e com a pele hidratada. A técnica, na verdade, já existe. É chamada de curativo biológico e utiliza pele de animais nesse processo. O que é novidade é que agora os médicos vão utilizar a pele de um animal aquático, a do peixe da espécie tilápia. Dependendo da queimadura dá para utilizar este método. A pele do peixe é aplicada sobre as feridas e as propriedades do material dela ajudam na cicatrização. A técnica já foi usada em mais de 50 pacientes com lesões de segundo e terceiro grau em um hospital de Fortaleza. Os resultados têm sido bem positivos. Já foram feitas alternativas com o uso de pele de rãs, pele de porco, que mais se aproxima do corpo humano, da nossa pele. Pele sintética de várias naturezas, que são caríssimas do nosso meio, são difíceis de acesso, principalmente nos hospitais públicos. Pele com celulose. Recentemente, alguns pesquisadores no Brasil, lá no Ceará, estão desenvolvendo a pele de tilápia, de um peixe. Apesar de não estar no mercado comercialmente sendo vendida, mas um produto criado aqui no Brasil, né? E já com uma perspectiva muito boa de gerar um tratamento adequado e com melhor resultado para os nossos pacientes queimados. Hoje, 6 de junho, é a data em que se faz um alerta. É o Dia Nacional da Luta contra a Queimadura. E o médico aproveita para dar dicas de como se prevenir delas. Primeiro, não deixe nunca a criança chegar perto do fogão. As panelas, os cabos das panelas, todos enviaram as para dentro. A criança puxa aqueles cabos da panela. A pessoa não deve ter acesso, a criança não deve ter acesso a fósforo, isqueiro. O álcool deve ser colocado alto, deve ser impossível não ter álcool dentro de casa. A pessoa toma cuidado, usa churrasqueiras dentro de casa, porque é o problema do uso do álcool também, para reacender a churrasqueira e explodir o álcool. A Maria Aparecida não parou de fazer sabão e nem de cozinhar. Mas fazer os dois ao mesmo tempo e um do lado do outro, jamais. Hoje eu tenho muito cuidado naquilo que eu faço. O tratamento é desenvolvido há dois anos na Universidade Federal do Ceará. Um hospital em Fortaleza já utiliza o método. O Atlas Nacional da Violência, divulgado pelo IPEA, mostra um crescimento no número de assassinatos no país. Aqui no Espírito Santo, o índice caiu. Mas as maiores vítimas continuam sendo jovens negros e com baixa escolaridade. O governo afirma que algumas ações vêm mudando essa realidade. Cenas como estas mostram o desfecho da violência urbana, que infelizmente ocupa um espaço maior do que deveria nas médias e grandes cidades. Imagens que jamais poderiam ser encaradas como algo habitual. É assim mesmo, vão dizer algumas pessoas. Mas não deveria ser. O verbo assassinar, que conjugado rotineiramente, acaba impactando de forma negativa na família das vítimas e dos acusados. O Atlas Nacional da Violência, feito pelo IPEA, mostrou que de 2005 a 2015, o número de assassinatos no país aumentou 10%. Hoje, a média nacional é de 28,9 mortes para cada 100 mil habitantes. Só em 2015, foram mais de 58 mil assassinatos. Se existe a possibilidade de comemorar alguma coisa em relação a estes números, é que o Espírito Santo tem seguido na contramão da média nacional. Por aqui, o número de assassinatos caiu mais de 20%. Quartas, ele retrata um processo. O processo, o início da queda, nós temos um marco temporal. 2010, para frente, houve um processo, uma série anual de redução de homicídios. Mas o que foi feito antes para que essa série pudesse se iniciar é que é mais importante. A gente entender, por exemplo, que a partir do primeiro governo, Paulo Artunga, em 2003, lá em 2003, 2004, como se começou a reconstruir o sistema penitenciário, o sistema prisional. Consequência disso também, retirada de preso de delegacia, você faz com que a polícia civil investigue crimes ao invés de cuidar de presos, a cultura do monitoramento de indicadores, o mapa do crime, tudo isso tem impacto no indicador. O Espírito Santo, que já chegou a ocupar a lista dos estados mais violentos, hoje é o 15º. Um número levantado pelo Atlas da Violência também chama a atenção e assusta. Das vítimas entre 15 e 29 anos, ou seja, os jovens, 7 em cada 10, são negras, pobres, sem escolaridade e que moram em áreas de periferia, em áreas perigosas. Um problema de desigualdade social histórico e que o país ainda está longe de resolver. O Estado concebeu dois programas fundamentais para impactar nesse indicador. Esses programas, eles vão dar sustentabilidade ao trabalho da segurança. Não se faz segurança, por exemplo, com o cenário de evasão escolar elevado. Por isso que é tão importante um programa como a Escola Viva. E o outro lado, a ocupação social. Prevenção com foco em territórios mais vulneráveis e em grupos mais vulneráveis. Que são exatamente esses, não é? Aparecendo oportunidade, capacitação, cursos profissionalizantes. Um outro dado que o Estado ainda insiste em diminuir é o de morte de mulheres. O Espírito Santo continua entre os cinco primeiros do Brasil. Nós temos uma casa-abrigo, que é administrada pela SES, pela Secretaria de Segurança Pública, para mulheres vítimas de violência. Instituímos a Patrulha Maria da Penha. Oficina Homem que é Homem é uma oficina voltada para o homem envolvido nas agressões, nas ocorrências de violência doméstica. Eles passam por um período de palestras, um ciclo de palestras, com especialistas, com um único propósito, interromper o ciclo da violência. Agora, o principal é a cultura, é a cabeça. No relacionamento nós vamos ter reveses, eventualmente a mulher pode ter iniciativa, porque nós não somos donos da mulher. Ela tem sua vontade própria, ela pode ter interesse em acabar a relação e levarmos isso na boa. Isso é uma questão que preocupa, porque a maioria dos feminicídios tem uma característica pautada pela banalidade, pela intolerância por parte do homem. E a seguir, homem é atropelado na faixa de pedestre. A gente já volta. Homem é atropelado ao atravessar na faixa de pedestre no sul do estado. Tudo foi registrado por câmeras de segurança de um comércio. As imagens mostram um casal atravessando a avenida. A mulher ainda fez sinal para tentar alertar o motorista, mas o carro não para. Ela ainda consegue desviar, mas o homem é atingido em cheio. Ele é lançado para o alto e cai no asfalto. O motorista foge sem prestar socorro. A mulher corre desesperada até uma unidade da PM, onde pede ajuda. O caso aconteceu no final de semana em Cachoeiro de Itapemirim. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e até amanhã. Ingrid Schwartz e Torino Marques.